O PROCON, escritório de Pato Branco, realizou nesta última semana uma ação de fiscalização a postos de combustíveis no município. Alguns relatos ao Departamento de Proteção à Defesa do Consumidor dava conta de valores injustificados nas bombas. A gente recebeu algumas denúncias, algumas demandas com relação ao aumento do preço do combustível. Diante disso, e também diante da nossa rotina de fiscalização, nós fomos até os postos com a equipe de fiscalização, a fim de verificar se realmente houve esse aumento e de que forma está ocorrendo esse repasse. Então, algumas denúncias nos relataram que houve já um certo repasse de aumento no preço no final do ano passado e no início do ano, tecnicamente, segundo as denúncias, se aproveitando do decreto do ICMS, que ele findava no dia 31 de dezembro, que o aumento já foi repassado a partir do dia 1º de janeiro. Os estabelecimentos justificaram com notas fiscais o porquê do aumento registrado no início deste ano. Na nossa fiscalização, a gente solicitou aos postos que nos apresentassem notas fiscais do mês de dezembro e também as do mês de janeiro, tanto da aquisição do combustível das distribuidoras quanto as notas fiscais de venda ao consumidor. O que a gente pode verificar? Que houve sim um aumento do combustível, os postos repassaram um aumento nos combustíveis ao consumidor final, entretanto, eles adquiriram já o combustível com um valor superior. Houve um repasse das distribuidoras aos postos de combustíveis aqui de Pato Branco. Somente um posto de combustíveis de Pato Branco foi autuado por valor cobrado sem justificativa. No entanto, a diretora ressalta que esta empresa em questão tem um prazo para explicar o porquê o consumidor pagou mais caro. O posto vai ter um prazo de 20 dias para apresentar a justificativa para a gente. Foi um único posto de combustível que apresentou o aumento e nas notas fiscais que a gente verificou não houve o repasse. Eles nos relataram que eles receberam o aumento anterior e eles não tinham repassado para o consumidor. Então, eles acabaram repassando no início de janeiro. Mas, eles vão apresentar as notas para a gente, eles não tinham essas notas no momento da fiscalização. Então, a gente abre um prazo para eles impugnarem e apresentarem as documentações. Depois dessa análise, que a gente vai poder verificar se houve ou não a infração por parte do posto. Com a medida provisória publicada neste mês, ficam zerados impostos federais como PIS, PASEP e COFINS até 31 de dezembro de 2023 para o diesel. Para a gasolina, o prazo para os impostos seguirem zerados vai até 28 de fevereiro deste ano, ou seja, até final deste mês. Esses aumentos que eles receberam não foi com relação ao ISMS, mas sim um aumento que eles receberam das distribuidoras. Como esse aumento é por parte das distribuidoras, nós estaremos encaminhando essa documentação ao PROCON estadual, que ele vai fazer as notificações, já está nessa fase de notificação das distribuidoras. Além do diesel, estão reduzidas a zero as alíquotas dos impostos federais até o final do ano, o biodiesel, gás natural e gás de cozinha. E assim como a gasolina, termina no final deste mês a redução do imposto federal para o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. No caso da gasolina, a CID, outro tributo federal, também foi zerado até 28 de fevereiro.